Bem, estou aqui porque eu hoje já é dia 24, mas você já lembra porque eu já fiz um um dos vídeos que é na verdade o jogo do Sonic After the Sequel, sabe, porque eu já fiz três vídeos apenas, porque eu vou estar trazendo os vídeos de Sonic After the Sequel porque vai ter vídeos aqui só amanhã. Porque já é... Hoje dia 24 já é especial de Natal, né? Então decidi... Então eu decidi estar fazendo no especial só assim. Eu não sei, mas porque eu acho que vai ser aqui em dia 24, porque já é o dia 24 hoje, porque é a segunda. Então... É... Eu acho que sim. Aliás, vocês já sabem porque... Bem, não é só por causa desse negócio aí, não. Não, o... O... A... Aqueles meus gabelos com cores... Ahn... Foram... Já se esgotaram... Ahn... Antes... Eu acho que foi meses atrás. E já estou com esse gabelo novo. E já estou com esse gabelo novo. Que é, na verdade... O certo gabelo do Natal. É... É... Porque ele já é azul agora. Então... Eu uso, na verdade, um... Um puff... Totalmente... Personalizado de azul. E... 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 E o antigo eu era de amarelo, né? Mas agora eu sou do... Do azul. Agora. É... É... Ahn... Acho bom eu parar por aqui, mas... Se gostaram desse vídeo, deixem... Aquele R no like. E se não for inscrito... Inscreva-se e ativa... O zininho... Pra receber notificações aqui neste canal. E amanhã eu vou estar trazendo... Vídeos de... De Sonic After The Second. Ok? Então... Falou pra vocês e tchau. Tchau. Tchau.